Amigos, 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 Demental Amigos, amigos, onde vocês estão? Brinquedos, brinquedos, brinquedos pra brincar Brinquedos, brinquedos eu quero encontrar No parquinho vou jogar No parquinho vou pular No parquinho venha já No parquinho é pra já É escurigador, escurigador Grandi longu, onde você está Balanço, balanço, pode voar Balanço, balanço, quero encontrar No parquinho vou jogar No parquinho vou pular No parquinho venha já No parquinho é pra já Barras, barras, nelas vou subir Barras, 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 não pode cair Areia, areia, castelo vou criar Areia, areia, eu quero encontrar No parquinho vou entrar No parquinho vou pular No parquinho venha já No parquinho é pra já Gangorra, gangorra, nela vou brincar Gangorra, gangorra, nela vou brincar Gangorra, gangorra, onde você está Casinha, casinha, vou me esconder Casinha, casinha, ninguém vai me ver No parquinho vou jogar No parquinho vou pular No parquinho venha já No parquinho é pra já Buau, buau, aán, aqui querem ficar Uau, 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 aqui vou morar Jogos, jogos, juntos vamos jogar Jogos, 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 não vou mais chorar No parquinho vou jogar No parquinho vou pular No parquinho venha já No parquinho é pra já Vamos passear, o tempo está bom Mas há uma coisa, mas que hoje não é bom Oh mamãe, no, no, no O mosquito me picou Tô caçando meu nariz Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho, meu cosé Loção vai te ajudar Vamos passear O tempo está bom Mas há uma coisa, mas que o meu é bom Oh papai, no, no, no O mosquito me picou Tá caçando minha mão Coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho, meu cosé Loção vai te ajudar Vamos passear, o tempo está bom Mas há uma coisa, mas que o meu é bom Queridinha, não, não, não O mosquito me picou Tá caçando meu juleiro Coça, coça, oh, oh, oh Meu querido, meu cosé O mosquito me picou Tá caçando meu juleiro, coça, 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 oh, oh, oh O mosquito não é bom Oh papai, não, não, não O mosquito me picou Tá caçando meu juleiro, coça, coça, oh, oh, oh Bebezinho, não coça O mosquito me picou, coça, 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 coça E aí, E aí, Halloween, dia mais assustador E aí, E aí, Halloween, fantasia diversão E aí, E aí, Halloween, jogos vão começar E aí, E aí, Halloween, toc, 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 canta Eu sou o número um, vou fazer você correr Sou um esqueleto, ouça minha voz E aí, E aí, Halloween, dia mais assustador E aí, E aí, Halloween, fantasia diversão E aí, E aí, Halloween, jogos vão começar E aí, E aí, Halloween, toc, 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 canta Eu sou o número dois, vou, você, a seis horas Sou um, não arquivo, ouça, 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 ouça Ouça, 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 ouça. E aí, E aí, Halloween, dia mais assustador E aí, E aí, Halloween, fantasia diversão E aí, E aí, Halloween, jogos vão começar E aí, E aí, Halloween, toc, 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 get up Eu sou o número três, noite é boas pra mim Sou um esqueleto, chame pelo esqueleto Ei, E aí, Halloween, dia mais assustador E aí, E aí, Halloween, fantasia diversão E aí, E aí, Halloween, jogos vão começar E aí, E aí, Halloween, toc, 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 get up Eu sou o número quatro, abra a porta pra mim Sou um esqueleto, todos juntos esqueletos E aí, E aí, Halloween, dia mais assustador E aí, E aí, Halloween, fantasia diversão E aí, E aí, Halloween, jogos vão começar E aí, E aí, Halloween, toc, 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 get up Menino já brincar E o sol lá brilhar Corremos já sorrir Podemos já cair Mamá, mamá, olha pra aqui Pirinha, dói só pra aqui Não chores não, meu lindo bebê Minha mãe está aqui, deixa-me ver Beijinho, dou onde te doer E faço a dor desaparecer Menino já brincar E o sol lá brilhar Corremos já sorrir Podemos já cair Podemos já cair Uuuuuh Papá, papá, é o cair Bracinho, dou e só pra aqui Não chores não, meu lindo bebê Papá, papá, é o cair Papá, está aqui, deixa-me ver Beijinho, dou onde te doer É fácil a dor É fácil a dor desaparecer Menino já brincar E o sol lá brilhar Corremos já sorrir Podemos já cair Uuuuuh Mamá, papá, é o cair Achei, auis que o cair Achei, achei 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 No chores não, meu lindo bebê Papá, está aqui, deixa-nos ver Beijinho, dou Hoje onde é de doer Fazemos a dor Desaparcer Meninos a brincar E o sol a brilhar Oremos a sorrir Não vamos mais cair Você vê aqui Rosa E bom pra mim Rosa A cor que eu vi Que quer você vê aqui Amarelo É bom pra mim Amarelo A cor que eu vi Que quer você vê aqui Verde E bom pra mim Verde A cor que eu vi Que quer você vê aqui Vermelho Vermelho E bom pra mim Vermelho A cor que eu vi Que quer você vê aqui Azul É bom pra mim Azul A cor que eu vi A cor que eu vi Marre Marre E bom pra mim Marre A cor que eu vi Marre A cor que eu vi Que quer você vê aqui Que quer você vê aqui Que quer você vê aqui A cor que eu vi 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 Legenda por Sônia Ruberti